O Paradoxo de Epicuro O Paradoxo de Epicuro é um dilema atribuído ao filósofo de mesmo nome, que argumenta contra a existência de um Deus que seja, ao mesmo tempo, onisciente, onipotente e onibenevolente, uma vez admitido a existência do mal. Vale frisar que esse paradoxo não é um argumento contra a existência de Deus, e sim contra uma natureza toda poderosa. Afinal de contas, se o mal fosse a prova de que Deus não existe, logo, o bem seria a prova de que ele existe. Isso não faz sentido. Afinal de contas, então, qual é o paradoxo? Então tente responder essas perguntas. O mal existe? Sim, né? O mal existe. Deus sabe que o mal existe? Sim, porque ele é onisciente. Deus pode acabar com o mal? Sim, porque ele é onipotente. Deus quer acabar com o mal? Sim, porque ele é onibenevolente. Bom, então se Deus sabe que o mal existe, Deus pode acabar com o mal e Deus quer acabar com o mal, então por que o mal existe? Se Deus não sabe que o mal existe, então ele não é onisciente. Se ele sabe e deseja prevenir, mas não consegue, então ele não é onipotente. E se ele consegue, mas não deseja, então ele não é onibenevolente. A principal refutação a esse paradoxo segue a linha de raciocínio de Santo Agostinho. O mal não existe em si mesmo, projetando-se. Mas é produto da ausência do bem. Ou seja, o mal é o não bem. Mas esse argumento gera outra pergunta. Deus, sendo onipotente, não poderia criar uma realidade onde os seres não pudessem optar pelo não bem? Bom, a resposta mais comum é que isso anularia o nosso poder de escolha e iria contra uma das características já mencionadas de Deus, a sua bondade. Tá, mas será que seria possível um universo com escolhas e livre de escolhas maléficas? Hum, isso não é lógico. Já que o mal é um não bem. É por causa do bem que o mal subsiste. E não teria lógica um universo assim. Tudo que existe precisa de lógica. Apesar de todo esse argumento, o problema do mal é muito complexo e está longe de ser resolvido. Mas e você? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.